Olá família Minipreço! Estamos aqui hoje para te dar dicas do Volta às Aulas para os nossos filhos. Afinal, como mães, ninguém precisa nos ensinar. Mas toda dica é bem-vinda e aqui no Minipreço você encontra tudo o que você procura. Aqui no Minipreço você encontra desde máscara reutilizável até o varalzinho para você secar a máscara do seu filho quando ele voltar da escola. Nós temos a máscara, o saquinho para você colocar a máscara para você lavar e não precisar misturar com outras roupas. Você pode dispor de um varalzinho que a gente usa para peça íntima, mas cabe muito bem a máscara para secar. Além de toda a variedade que você vai encontrar aqui na Minipreço, olha essa super novidade que nós temos. As máscaras no potinho de tampa limpa e as máscaras no potinho de tampa suja. Aquela criança que não sabe ler ainda, a gente ensina as cores brincando. Não esqueça que o álcool gel é nosso parceiro fiel. E aqui na Minipreço você encontra a embalagem grande ou a embalagem pequena para pôr direto na mochila. E se você já tem a embalagem grande em gás, a gente também pode te auxiliar com o Estoso Viagem. É uma embalagenzinha que você repõe o álcool gel e põe na mochila do seu filho também. Ele não vai ficar sem álcool gel para a escola. E pode acompanhar o lenço umedecido para lavar a mãozinha, limpar a mãozinha rapidinho, a boquinha depois do lanche. A Minipreço também tem esse produto para você. E o lanche do nosso filho, que não pode faltar, aquele sabor de casa para ele se sentir acolhido. E aqui você encontra o recipiente próprio para pôr o sanduíche ou o recipiente para pôr a frutinha, que tem até a colherinha para auxiliá-lo na alimentação. Você marca ele com o nomezinho, porque não esqueçam que o lanche é individual e a gente precisa ensinar que não pode ter compartilhamento. Nós temos marcadores permanentes com ponta grossa, ponta fina. Nós temos garrafas d'água com N cores. A variação é muito grande de cor, tamanho e formato. E ainda tem a fita que você pode gravar o nome dele, se você não quiser marcar direto no produto. Temos também a toalhinha para te auxiliar, seja na higiene pessoal ou seja no lanche. Na higiene pessoal, não esqueça que a Minipreço também pode te ajudar. Aqui você encontra escovas, dentais para o seu filho e o case para ele guardar tanto a escova de dente quanto o creme dental dentro da mochila. E não esqueça, aqui no Minipreço, além de variedade, você encontra a melhor volta às aulas do Brasil.